Os amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ficar em pé e vamos ler o Salmo 128. Diz a palavra de Deus. Deus, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diz-se-ão, o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos, a paz seja sobre Israel. A família hoje tem vivido problemas profundos. Porque tem sido por todas as frentes, por todos os lados, atacada de maneira mortal. Nós lemos no texto bíblico que diz, Diz-se-ão, o Senhor te abençoará. Mas será que Satanás deseja que nós sejamos abençoados? Como ele fará para que nós venhamos a perder a bênção? Fazendo com que nós saiamos do lugar da bênção. Em Deuteronômio, capítulo 28, diz que a bênção virá sobre ti e te alcançará. Mas antes disto, a Bíblia fala sobre obediência. Se obedecemos, a bênção nos alcança. Se não obedecemos, a bênção não nos alcança. Porque não estaremos debaixo da bênção. E porque a família tem sido atacada? A família tem sido atacada porque a palavra de Deus tem sido menosprezada. Quando nós lemos em Salmo 11, versículo 3, nos diz que os fundamentos têm sido destruídos. Salmo 11, versículo 3. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? E tudo o que há em relação à vida humana é preciso que haja fundamento. Esta casa, para quem esteja aqui, ela tem fundamentos. Tem estruturas profundas que muitas vezes não se vê, não se enxerga, mas que dão sustentação a esta casa. Assim são os fundamentos da família. As vezes não se vêem, não se enxergam, mas a palavra de Deus são fundamento para a nossa vida, em todo sentido, inclusive na família. como nós estamos vivendo numa época em que as verdades estão deixando de ser absolutas para se tornarem relativas, cada um tem a sua própria verdade. Cada um tem o seu próprio valor. e alguém diz, os meus valores são assim. Outros dizem, os meus valores não são tão assim, no entanto, não deixam de ser valores, porque também são valores. de maneira que a palavra vai sendo relativizada, a verdade vai sendo relativizada, e não se procura mais guiar pelo fundamento bíblico, se não pelos pensamentos, ideias e filosofias modernas, trazendo uma falta de estrutura para a família, para o casamento, para os relacionamentos, levando isso, como podemos ver hoje, a uma tragédia social. Onde vamos ler mais a Bíblia no meio da sociedade e falar sobre casamento e sobre família? Nós somos motivo de riso. Nós somos motivo de chacota para aqueles que estão lá fora. Falar sobre valores de família, segundo a Bíblia, hoje, dentro da sociedade, é passar por ridículo. Falar sobre casamento, de acordo com a Bíblia, hoje, para a sociedade moderna, é ser motivo de graça. Porque os fundamentos bíblicos estão sendo repudiados, estão sendo negados. Estão sendo ridicularizados em nome de relações mais abertas, relações menos comprometidas, relações mais suaves, mais lightes, relacionamentos sem compromisso, relacionamentos sem responsabilidade, é isso que se vê na sociedade. O que se percebe no meio social hoje, não é simplesmente um comportamento imoral, mas é, de fato, a perda de todos os valores morais. Por que é que a família está numa crise tão profunda? porque os referenciais da figura da família e do casamento estão totalmente distorcidos. E a nossa geração começa a ser influenciada por isto. Porque os meios de comunicação estão nos bombardeando todo dia, fazendo com que aquilo que é mal, aquilo que é mal, pareça bem. Aquilo que é errado, pareça certo. Aquilo que é contra a palavra de Deus, pareça que isso é o atual e o moderno. Porque já não há mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. Cada um diz, não, eu penso que é assim. Outro diz, eu imagino que seja assim. Outro diz, não precisa ser também tão assim. E daí vem as distorções. E quando não há uma verdade absoluta e a verdade se torna relativa, então já não pode mais existir nenhuma estabilidade. Já não há mais segurança. Porque a vida e o relacionamento começam a perder o sentido. eu vou me basear em que para viver? Se não tenho mais base nenhuma para acreditar. Em que eu vou acreditar? Se eu não tenho um referencial para seguir, se eu não tenho algo em que acreditar como verdade para a minha vida, eu vou me ligar pelo que? se eu tomo a palavra de Deus e já não a tenho mais como verdade para a minha vida, eu vou me guiar mais pelo que? Se a família tem como base a palavra, se o casamento tem como base Deus que instituiu o casamento e a família, e eu relativizo a verdade de Deus a partir do momento que eu relativizo Deus e a sua palavra, tudo mais perde o sentido, tudo mais perde o valor, tudo mais perde a credibilidade, tudo mais perde sustentação, porque não tenho mais em quem me sustentar. A âncora que me segura na família é Deus. A partir do momento que eu não tenho mais âncora, o vento me leva para onde quer. Se na hora que o vento levanta e sopra e a onda cresce e eu não tenho mais em que crer, em quem acreditar, quem levará o meu barco para o cais? quem? Certamente que tudo isto que se apresenta hoje leva ao fracasso dos valores e quando os nossos valores estremecem, a família estremece. e quando a família estremece, começa a estremecer o nosso relacionamento, o nosso compromisso conjugal começa a tremer, porque os valores estão ofuscados por causa das nossas próprias fraquezas, por eu não confiar profundamente naquele que é e na sua palavra que rege. e disto aumenta a crise na família não só em relação dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, mas do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, porque aquela que é a palavra de Deus ficou longe eu não tenho mais o escudo de proteção aquilo que me guardava como escudo de proteção dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família, já não tenho como tal e ao invés de eu me socorrer com a palavra eu vou me socorrer com outros valores e outros valores dizem outras coisas que não são aquelas que estão na palavra existe uma estatística americana de que em 1969 antes da revolução sexual 68% dos americanos acreditavam que a relação sexual antes do casamento era errada ou seja quase 70% da população americana acreditava que o sexo antes do casamento era errado era fornicação em 87 já 46% apenas 46% achavam que o sexo antes do casamento era errado em 1992 há 20 anos atrás apenas 33% da população americana acreditava que o sexo antes do casamento era errado ou seja um terço da população e hoje 20 anos depois isto aqui pode ser uma espécie de espelho de paradigma de figura através da qual a gente pode compreender a sociedade de maneira geral nós temos hoje no mensageiro da paz uma guerra contra os valores cristãos nos Estados Unidos o presidente Barack Obama diz que casais do mesmo sexo podem casar Billy Graham com 93 anos está dizendo casamento é entre homem e mulher e na Carolina do Norte onde Billy Graham é pastor ele conseguiu através de uma campanha fazer com que não passasse o casamento homossexual na Carolina do Norte nos Estados Unidos um homem um homem com 93 anos ainda dizendo a palavra de Deus é a verdade a palavra de Deus é a verdade a palavra de Deus é a verdade aleluia esta palavra ainda é verdade para mim esta palavra ficaria para você tome a sua bíblia na mão assim e diga comigo esta palavra Ainda é a verdade Para a minha vida A partir do momento que a Bíblia deixa de ser o nosso fundamento Nós vamos crer em que? Nós vamos acompanhar o que agora? O pensamento do psicólogo Do filósofo Do sociólogo Porque alguém criou uma teoria mais moderna do que a Bíblia? Quando esta palavra se torna frágil para nós O fracasso bate a nossa porta Ninguém que esteja lendo Bíblia Orando, jejuando Consagrando a sua vida Entregando a sua vida ao Senhor Vai ter um caso extra conjugal Ninguém Um crente que está em comunhão com o Senhor Com a palavra de Deus no coração Está dizendo Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Quem está com a palavra de Deus na vida Está vigilante no Senhor E está vigilante no Senhor Não peca contra Deus Mas a infidelidade conjugal tem sido uma tragédia Tem sido uma tragédia Tem sido uma destruição para os lares e para as famílias Daí surgem Ou surge o divócio Que muitas vezes tem sido estimulado Como algo que vai superar a crise que a gente vive Mas o divócio não é a solução Para a crise do casamento Há uma Uma ideia em que um bom percentual de casamentos Hoje acaba em divócio Um grande percentual No entanto Quando vamos olhar a palavra de Deus Observamos que O divócio não é a solução para a crise do nosso casamento Mas vem para corroborar e agravar a crise que a gente vive Porque isso provoca em nós uma frustração Uma inquietação Um sofrimento Todas as vezes que vamos Tratar com pessoas que se divorciaram Dentro delas há um Um peso Há um drama Há uma frustração Há um sentimento de fracasso Os filhos sofrem As pessoas sofrem As famílias sofrem Emocionalmente Traz feridas Profundas Amargas O que fazer Diante de um casamento em crise O que fazer Se chega o ponto De eu não me entender Com a minha esposa Ou com os meus filhos E o que fazer A saída mais Mais prática Que existe É fugir Eu não vou enfrentar E isso não tem atingido Tão somente As pessoas lá fora Mas também tem atingido A igreja E muitas vezes as pessoas Ficam como o que No meio da tempestade Flutuando Um barco Sem direção Sem saber para onde vai De fato O divórcio É uma realidade Em nossos dias Que a gente não pode negar O que fazer Como crente Eu vou para a Bíblia E percebo Que não é a solução Não é a solução De Deus Para nós Por crise Que eu venho a passar Num relacionamento Fugir não é a solução É preciso que a gente Enfrente O problema E não fugir dele Nós corremos o risco De perceber Depois que nunca Teremos um casamento Perfeito Nunca Porque não existe Não existe casamento Sem problema Não existe O casamento Onde não tem crise Não existe Porque o problema Não está no casamento O problema está Nas pessoas O problema Eu carrego Dentro de mim O problema Você carrega Dentro de você E nós estudamos Aqui dias Dias passados De onde Vem as guerras De onde vem De onde vem Se não De nós mesmos De onde é Que surgem Os problemas Se não Surgem Dentro da gente Mesmo A nossa maneira De ser A nossa maneira De agir A nossa maneira De se comportar A nossa maneira Como nós nos rebelamos Contra Deus A nossa maneira Como nós ficamos Indiferentes Para com Deus E nos distanciamos Do Senhor A ponto De nos desconhecermos A nós mesmos De não compreendermos A nós mesmos De chegarmos Ao ponto De dizermos Como disse Paulo Miserável Homem que sou Quem me fará Escapar Do corpo Desta morte Casamento Exige Renúncia Eu digo Para os jovens Que estão aqui Que ainda não casaram Não existe Casamento perfeito Casamento É renúncia Casamento Não é somente Para o outro Fazer o que eu quero Não é para dizer Eu penso Eu quero Eu faço É para dizer Nós pensamos Nós fazemos Nós queremos Quando a gente casa A gente sai Da primeira pessoa Do singular Para a primeira pessoa Do plural Era eu Agora somos nós E todas as vezes Que nós saímos Do nós Para o eu Aparece o tu Porque enquanto Eu sou solteiro Eu digo Eu vou Eu faço Eu quero Eu sinto Eu tenho Quando casamos Nós vamos Nós fizemos Nós construímos Nós realizamos Mas quando saímos Do nós Aí vem o tu Tu fizeste Foi por causa De ti Foi tu Foi tu Foi tu Foi tu Porque o tu Começa a aparecer Quando nós Começa a desaparecer Casamento é renúncia Casamento é adaptação E nenhum casamento Sobrevive sem perdão Nenhum Eu vi aqui Tem um papelzinho Um casal Que está completando Hoje 54 anos De vida Conjugal Se você perguntar Para este casal Qual é o segredo Ele vai dizer Perdão Vai dizer Renúncia Ninguém vive 50 anos Com outra pessoa Se não houver Perdão Ninguém vive Muita gente Hoje Está discutindo Casamento Está discutindo Divórcio Sem discutir Antes casamento Pessoas Hoje Estão dizendo Pastor Eu não encontrei A pessoa certa Quando poderia dizer Será que eu Sou a pessoa certa Casamento Não é algo Que a gente Experimenta Eu vou experimentar Não Casamento É uma aliança Que não termina Quando a crise Bate a porta Não Só há duas condições Para o divórcio Biblicamente Primeira Adutério Mateus Capítulo 19 Versículo 9 Eu vos digo Eu vos digo Porém Que qualquer Que repudiar Sua mulher Não sendo Por causa De prostituição E casar Com outra Comete Adutério E o que Casar Com a repudiada Também Comete Adutério Paulo Paulo coloca Em 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 15 Vamos ler 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 15 Mas se o descrente Se apartar Aparte-se Porque neste caso O irmão Ou a irmã Não está sujeito A servidão Mas Deus Nos chamou Para a paz Interessante Que quando fala Sobre isto Sobre abandono Fala sobre o descanso Descrente Não sobre o crente Fala sobre o Descrente O descrente Que abandona Não o crente Pastor Na crise de família Que se vê hoje Como se vai enfrentar Uma crise Desta natureza Em primeiro lugar Reconhecido Que o casamento Não é uma invenção Humana O casamento Não foi inventado Lá em Hollywood O casamento Não foi inventado Lá Na tela do cinema Quem criou o casamento Quem criou o casamento Foi Deus Aleluia Você pode dizer Eu creio nisto Eu creio nisto Foi Deus Quem estabeleceu Quem instituiu Quem instituiu Quem ordenou o casamento Desde o princípio Da vida humana Da vida humana Quando nós lemos Gênesis capítulo 18 Capítulo 2 Dos versículos 18 A 24 Quando Deus diz Não é o bom Que o homem esteja Só Foi Deus Quem disse Não é bom Que o homem Esteja Só Não é bom E ele diz Fariei uma Adjutora Um auxiliador Que esteja como que Diante Dele De maneira que O casamento Surgiu no coração De Deus Não existia Nenhum código Não existia Nenhuma lei Não existia Nenhum juiz Não existia Nenhuma liturgia De casamento Não Primeiro A noiva entra Primeiro Vem A daminha Com Joga Pétala No chão Depois Vem O rapaz Depois Vem a moça E chegam A frente E fica em pé E ali Dá uma palavra E depois Canta o hino E daqui a pouco Entra a porta Aliança E vem aqui na frente E a gente pega a aliança Dá uma palavra Sobre a aliança E manda que o noivo E a noiva Digam palavras Um para o outro E ali ora E abençoa Antes de existir Qualquer liturgia Nasceu no coração De Deus O casamento Não existia Um código Uma lei Que estabelecesse Princípios Direitos Ou deveres Do casamento Deus Já havia Estabelecido Pela sua palavra Deus De maneira de que Antes que eu vá olhar O que a lei diz Eu vou olhar O que Deus diz Antes que surgisse Qualquer filósofo Qualquer psicólogo Qualquer sociólogo Falando de casamento Deus Que criou Ele tem o manual Ele tem o manual De como funciona O casamento De maneira que Antes de existir Qualquer coisa Nem existia lei Nem juiz Para assinar Nem pastor Para abençoar Não existia o estado Não existia nem igreja Não existia nada Mas no coração De Deus surgiu Vou criar A família Vou criar O casamento E eu vou Abençoar Aquilo que eu criei De maneira que O casamento É um presente De Deus Para nós E não a maldição Para nós E todas as vezes Que nós Atentamos Contra a família E contra o casamento Nós começamos A atentar Contra o próprio Deus Porque nós Atentamos Contra aquele Que criou E estabeleceu O casamento Por isso A Bíblia diz Que nós devemos Honrar pai E mãe Porque Deus Tem compromisso Com a Família Para que te vá bem Você quer ter saúde Você quer ter vida longa Honre pai E honre mãe Você quer que a sua oração Não seja impedida Diante de Deus Cuide bem da sua esposa Trate bem o seu marido Tenha paz no seu lar Para que não seja impedida A tua Oração Como pode ter bênção Onde não tem união Por isso Deus Diz a Bíblia Detesta Odeia O divórcio Porque Deus Quando olha Para o homem Na terra E vê Um casal Em crise E querendo A separação E a família Entrando em crise Em processo Deus olha assim Diz Eu tenho a bênção Para vocês Por que vocês Estão renunciando A minha bênção Malaquias capítulo 2 Versículos 14 a 16 E dizeis Por que Porque o senhor Foi testemunha entre ti E a mulher Da tua mocidade Com a qual tu foste Desleal Sendo ela A tua companheira E a mulher Do teu conserto E não fez ele Somente um Sobejando-lhe Espírito E por que Somente um Ele buscava Uma semente De piedosos Portanto Guardai-vos Em vosso espírito E ninguém Seja desleal Para com a mulher Da sua mocidade Porque o senhor Deus de Israel Diz Que aborrece O repúdio E aquele Que encobre A violência Com a sua veste Diz o senhor Dos exércitos Portanto Guardai-vos Com vosso espírito E não sejais Desleais É preciso A gente Reconhecer O valor Do casamento Jesus Certa feita Foi questionado Pelos fariseus Sobre o divórcio E Jesus Não diz Nada de divórcio Antes de falar Sobre a importância E sobre o valor Do casamento Mateus Capítulo 19 Versículos 3 e 4 Abra a sua bíblia Mateus 19 3 e 4 Então chegaram Ao pé dele Os fariseus Tentando E dizendo-lhe É lícito Ao homem Repudiar Sua mulher Por qualquer motivo Ele porém Respondendo Disse-lhes Não tem Deslido Que no princípio O criador Os fez macho E fêmea Leia até O versículo 8 E disse Portanto Deixará o homem Pai e mãe E se unirá A sua mulher E serão ambos dois Numa só carne Assim não são mais dois Mais uma só carne Portanto O que Deus a juntou Não separe o homem Disseram-lhe Eles Então Por que mandou Moisés Dar-lhe carta de divórcio E repudiá-la Disse-lhes Ele Moisés Por causa da dureza Do vosso coração Vos permitiu Repudiar Vossa mulher Mas ao princípio Não foi assim O texto Anterior Diz assim Que Moisés Mandou Da carta de Divórcio Mateus 19 Então Por que Mandou Moisés Dar-lhe Carta de Divórcio Aí Jesus Diz assim Pela dureza De vossos Corações Moisés Vos O que Vos Permitiu Uma coisa É mandar Outra coisa É Permitir Quando você Lê A maneira Como Os fariseus Falavam Os fariseus Colocavam Divórcio Como Praticamente Uma lei Ele mandou Aí Jesus Diz Querendo Corrigir Ele não Mandou Ele Permitiu Existe Uma diferença Muito grande Em mandar E permitir O divórcio Não é uma regra O divórcio É uma Exceção E diz Por causa Da dureza De Coração Ninguém Que ama Que abraça Que comunga Vai querer divórcio Vai Só tem divórcio Onde há crise Onde o coração Endureceu Onde não houve espaço Para reconhecimento Do erro Onde não houve espaço Para reconhecimento Do fracasso Onde não houve pedido Perdão De perdão Nem capacidade De perdoar De acordo Com A palavra De Deus Nós Encontramos Um padrão Para o casamento Primeiro Ele é um Casamento Heterosexual Ou seja União Entre Homem E Mulher Gênesis Capítulo 1 Versículo 27 Gênesis 1 E 27 E criou Deus o homem A sua imagem A imagem De Deus O criou Macho E fêmea E fêmea Os criou Macho E fêmea Os criou Não existe outra Não existe outro Aqui no meio Só existem dois No padrão Do casamento Bíblico Em segundo lugar O casamento É monogâmico Ou seja Apenas um homem Para apenas uma mulher Apenas uma mulher Para apenas um homem Gênesis Capítulo 2 Versículo 24 Portanto Deixará o varão O seu pai E a sua mãe E apegar-se-á A sua mulher E serão os dois Uma carne Uma só Uma só Carne A união Do casamento É preciso Que se compreenda É mais sagrada Do que a união Ou do que a relação Da mãe Com o filho Sabia disto? Bíblicamente falando A união Dentro do casamento É mais profunda Do que a união Do pai com o filho Da mãe com o filho Sabe por quê? Porque a união Do pai com o filho Da mãe com o filho É uma união Onde já está E já está Estabelecida A questão Do partir A Bíblia diz Deixará Pois O homem A seu pai E a sua mãe E em nenhum E em nenhum lugar Você vai encontrar A Bíblia Dizendo assim Deixará o homem A sua mulher Deixará a mulher O seu marido Pelo contrário A Bíblia diz A pegar-se-á E serão ambos Uma só Uma só carne Nada Nada Que não seja A morte Separe Um casal O casamento É indissolúvel Mateus Capítulo 19 Versículo 6 Portanto Que Deus a juntou Não separe o homem Quando nós olhamos Do ponto de vista Bíblico Nós começamos A compreender Que O divórcio É como se fosse Uma rebelião Contra aquilo Que Deus Estabeleceu Também é preciso Compreender Que o casamento Não é obrigatório Ninguém é obrigado A casar Não é O casamento Não é uma imposição Nós encontramos Na palavra de Deus Falando acerca Daqueles que Tem o celibato Ou que se colocam Como eunucos Ou como Ou que não veem No casamento Algo Para suas vidas De maneira que Não é obrigatório O casamento Na vida Nem do homem Nem da mulher É preciso Reconhecer Que Em Deus A gente pode Superar Toda crise Eu dizer Eu dizer Que para a minha vida Não tem mais jeito É dizer que Deus Não pode dar jeito Sim ou não? Sim ou não? Sim É como se eu Disse que Irmãos Alguém está com câncer Compre o caixão Contrate O agente funerário Porque não tem mais jeito Vocês iriam olhar Para mim E dizer Pastor O senhor Não está Fora da realidade Bíblica Sim ou não? Por que? Porque a Bíblia diz Que O nosso Deus É o Jeová Rafa É o senhor Que Sara E se eu Creio Que ele Sara A enfermidade Pode ser Curada Quem aqui Já foi curado De uma enfermidade Que era para a morte Levante a mão assim Então aí está A verdade Está aí Dito Com verdade Que o senhor Sara Eu prego Na Bíblia Que Deus Dá solução Para tudo Eu digo Que ele Acalma A tempestade Eu digo Que ele É o El Shaddai O Deus Todo Poderoso Eu digo Que ele Pode resolver Todas as coisas Mas quando chega O meu problema Eu digo Ele não pode Eu não acredito Que ele possa Então diga Ele pode 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 A Bíblia diz No Salmo 46 Que ele faz Cessar as guerras Até os fins da terra Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele queima os carros No fogo E ele diz Aquietai-vos E sabei Que eu Sou Deus Então ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Ele é Deus Ele é Ele traz A existência Aquilo que não Existe Porque ele é Deus Se ele Criou o casamento Ele pode Consertar o casamento Ele tem O manual De fabricação Crise Divórcio Só surge Onde tem Coração duro Mas aqui Está o martelo Dureza Dureza de coração É indisposição Para obedecer É dizer Eu não quero Eu não quero Me submeter A palavra Eu não estou Disposto a perdoar Não estou Eu não quero Restaurar Nem recomeçar Aleluia Nenhum divórcio Será realidade Onde houver Espaço Para reconciliação Divórcio É consequência De fraqueza Nunca vai expressar A vontade De Deus Deus Nunca Vai mandar Você deixar O seu marido Deus Nunca Vai mandar Você deixar A sua mulher Nunca Nunca Escute Deus Nunca Vai falar Isso Para você Nunca Nunca Nenhum anjo Do céu Virá brilhando Dizendo Eu sou enviado Pelo Senhor Para que você Deixe a sua mulher Nunca 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 Porque isso É de encontro A palavra É de encontro Aquilo que Deus Estabeleceu Na sua palavra Aleluia 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 O divórcio Nunca Será uma Realidade Nem em Caso De adultério Se houver Perdão Porque embora A palavra De Deus Diga Que aquele Que comete Adutério O outro Cônjuge Pode contrair Novas núpcias Mas isso Só será Realidade Se não houver Perdão E reconciliação Não está Posto Nem como Imperativo Reconciliação Em nossa Vida Sempre Será o melhor Irmã Nutre O teu Casamento Irmão Nutre O teu Casamento As coisas De Deus São lindas Não dê Ocasão Para que Satanás Se glorie Na tua Casa Não Abre os teus Olhos Enxerga A benção De Deus Não fecha Os teus Olhos Para aquilo Que Deus Tem Para a tua Vida Ama O teu Marido Ama A tua Mulher Tenha Paz No seu Lar Tenha Paz Na sua Casa Agradeça A Deus Agradeça A Deus Perdoe E peça Perdão Todo dia Viva em paz Viva muito Viva bem Viva com Deus Viva ouvindo a voz de Deus Dizendo Dicião O Senhor te abençoará Está no salmo Deus tem compromisso Com você Com a sua Casa Com a sua Família A benção Dele Está sobre a tua Vida Sobre o teu Coração Sobre a tua Casa Não deixe Satanás Se meter nisto Aí Mas repreende Satanás E vivem Paz Vivem Paz Vivem Paz Vivem Paz Porque o Deus De paz É o Deus Que abençoa Tchau Tchau